E aí Ei você leitor e leitora do Portal da Holanda, eu sou Humberto Amorim. E eu estou muito feliz, entusiasmado mais uma vez e agradecido a Deus por estar de volta aqui nesta bancada para fazer mais uma entrevista abordando um assunto de interesse público geral, mas geral mesmo. E logicamente tendo o privilégio de entrevistar uma especialista que se dignou a vir até aqui para conversar com a gente e apontar para um horizonte, para um norte tão importante para todas as pessoas que irão assistir a essa entrevista como também aquelas que irão ser beneficiadas com as histórias, com as informações que essas pessoas que assistirão a entrevista repassarão para elas. É o seguinte, a doutora Adriele Nogueira Salles, ela é neurologista de UTI. Veja bem, ela exerce a profissão dela todos os dias no ambiente de uma UTI, Unidade de Tratamento Intensivo. Todo mundo sabe o que é uma UTI, só que tem um diferencial muito grande, a UTI na qual ela exerce as suas capacidades da medicina. É uma UTI que trata principalmente de episódios de AVC, que é justamente o que acontece com uma pessoa quando ela tem um problema grave neurológico. Ela é levada para uma UTI de AVC, Acidente Vascular Cerebral, AVC. E os dados que a doutora Adriele traz para a gente são dados que realmente preocupam e nos deixam apreensivos. Eu estou falando do jornalista que vai lá, começa a esmir o saco, tucar as coisas, aí começa a ver fatos muito interessantes e alarmantes sobre a questão do AVC no mundo inteiro. A doutora Adriele veio aqui e ela vai falar um bocado, mas tem uma coisa, tem uma bandeira que eu vou levantar aqui para vocês já manterem em mente. Aqui no Brasil, 17 milhões de casos, de episódios, pessoas que têm algum tipo de acidente vascular cerebral. 100 mil pessoas, 100 mil pessoas falecem por ano no Brasil por AVC, por ataques de AVC. Um episódio de AVC. E no mundo inteiro, uma em cada seis pessoas, uma em cada seis, tem todas as possibilidades de terem um AVC. É muita gente, é muita gente. É gente que não é brincadeira. E a doutora vem nos falar um pouco desse mundo, desse lado da medicina que envolve e afeta tanta gente. Tanta gente. Então, por isso, agora eu peço a máxima atenção de todos vocês. Para o seu bem, para o seu bem, eu peço que você fique aqui com a gente, porque vai ser muito importante. Doutora Adriele, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por vir até aqui discutir um assunto tão importante, um assunto que, infelizmente, afeta de forma negativa muita gente. Bem-vinda à Hora do H aqui no Portal do H. Obrigada, Humberto. Boa tarde a todos os telespectadores. Espero que seja uma tarde muito produtiva para a gente entender o que é o AVC e começar a ter atitudes para mudar o atual cenário dessa doença. Doutora, qualquer pessoa, a partir de certa idade, que a senhora vai nos dizer, ela é propensa a ter um AVC. E se ela for propensa, o que leva com mais frequência as pessoas a terem um episódio de AVC? Bom, Humberto, essa é uma pergunta muito importante porque é a principal dúvida da população. Bom, é só idoso que tem AVC? Não, tá? Essa é uma coisa até, assim, que vai preocupar muita gente, mas qualquer faixa etária, desde a criança, desde o bebê intraútero até o idoso de 80 anos, tem chance de ter um AVC, tá? Então, o AVC, ele pode acometer qualquer faixa etária. Isso é importante. É claro que acima de 65 anos, esse risco, ele aumenta, tá? Pela questão do envelhecimento e pela questão do acúmulo dos fatores de risco que a gente vai conhecer, os fatores de risco para o AVC. As causas mais comuns hoje que a gente tem, o AVC, aquele do idoso, aquele acima de 65 anos que a gente tá falando, é que cada faixa etária tem uma etiologia mais comum. A gente tá falando aqui do paciente acima de 65 anos. É principalmente por placa de gordura nas artérias, que a gente chama de aterotrombótico, um nome científico, ou por saída de coágulos do coração para o cérebro, que a gente chama de cardioembólico. Essas são as duas principais causas, mas existem várias aí que a gente pode citar. Essa gordura que a senhora falou, nas artérias, ela é evitável? Ou o que que leva o surgimento dessas gorduras e esse cardioembólico? Isso aí é algo que é natural depois de certa idade? Que isso tenha uma maior probabilidade de acontecer? Que a gente não tenha como refrear isso? Bom, a gente tem os fatores modificáveis, que a gente chama, e os fatores não modificáveis. Fatores modificáveis, que são os que a gente pode prevenir, eles correspondem a 90% dos fatores de risco. Então, não tem desculpa. A gente pode evitar os fatores que levam ao AVC. Então, são eles, hipertensão, principalmente hipertensão não controlada, o diabetes, colesterol alto, que a gente chama de desipidemia, obesidade, sedentarismo, o tabagismo, que sozinho já é um fator muito ruim para o paciente, dentre outros, né? Esses são os principais. Outros menos conhecidos, por exemplo, a piné do sono, que é aquele ronco à noite, aquele ronco importante. As pessoas que roncam estão dando sinais de que elas podem ter um AVC? Sinais não, elas realmente têm um risco aumentado, porque quando o paciente tem um ronco, ele faz a pinéia, né? Que o ronco, além do barulho, que é o que realmente incomoda as pessoas, mas a nossa maior preocupação é que durante o sono desse paciente que ronca, ele faz paradas respiratórias de curta duração. Durante essas paradas, o organismo entra num estresse tão grande que ele faz pico hipertensivo, ele faz arritmia, tudo durante o sono. Tudo durante o sono. É por isso que tem aquele router que detecta exatamente o que acontece durante o sono para o cardiologista saber o estado do paciente. É um dos exames que ajuda. É um dos exames. Doutora, eu abri essa entrevista dizendo que milhões de pessoas podem, já tem AVC no mundo inteiro, que no Brasil 100 mil pessoas morrem por ano. Esses números realmente procedem? É muito grande o número de pessoas que têm propensão e pessoas que já tiveram episódios de AVCs que continuam vivas e outros que foram a óbito? Os números, na verdade, Humberto, eles são até mais tristes do que esses que você está citando, né? A gente tem hoje o AVC como a segunda causa de morte no Brasil. A segunda causa? A segunda causa de morte, tá? A gente tem como principal causa de incapacidade. Humberto. Pessoas ficam com sequela, doutora? Isso. Então, além do paciente ter alta chance de morrer com AVC, aqueles pacientes que não morrem, a maioria fica sequelada. Sempre haverá uma sequela, doutora? Só 20% dos pacientes conseguem fazer o que faziam antes, trabalhar, voltar para a vida social, para a sua atividade do lar. Então, para a gente ver que os números são bem piores do que esses que você está falando. Sem dúvida, sem dúvida. Na nossa conversa de bastidores, a senhora falou que, antes das palestras que a senhora merece, a senhora diz, alguém aqui na família ou no círculo de amizade conhece alguém que teve problema com AVC? Isso também é um quadro para a gente pensar a respeito, doutora? Sim, a gente, os números, eles não são divulgados, né? Você também ficou abismado com os números que a gente tem, como é uma doença grave e como não é dado o real valor para ela. Então, eu sempre começo a palestra falando, quem aqui nessa palestra não tem um parente, um vizinho, um conhecido, um amigo que nunca teve um AVC? Então, a gente começa a se perguntar isso e você vai perceber que várias pessoas vão levantar a mão, porque é uma doença frequente e pior do que isso. É uma doença grave e incapacitante. Doutora, a indisciplina do paciente, por exemplo, porque eu sei que o cardiologista, ele diz para o paciente, ó, você tem pressão alta, você precisa tomar esse remédio todo dia. Quer dizer, o cardiologista é o que primeiro lida com essa questão da pressão alta, né? Sim. Muito bem. Aí o paciente, e isso foi me dito pelo doutor Aristóteles Alencar, ele disse, Humberto, tem paciente que depois de um certo tempo, porque é todo dia, né? Depois, aquela piolinha, a partir do momento que você descobre que tem pressão alta, tem que tomar todo dia, não é isso? Certinho. Não é isso? Tratamento regular é isso. Aí o camarada acha que em determinado momento ele não precisa mais, ele está legal, aí para de tomar, outros esquecem. A pessoa pode se prejudicar pela própria indisciplina, doutora? Sim. O que a gente percebe, desses fatores de risco que eu citei, a maioria deles são pouco sintomáticos. Então, o paciente, às vezes, está com uma pressão de 170 por 90, que é 17 por 9, mas ele não está sentindo dor de cabeça. Não sente nada, nada, né? E para ele, aquilo é o habitual, mas essa hipertensão, ela vai acumulando os seus efeitos no organismo. Eu sempre explico para os pacientes, a hipertensão, ela pode fazer retinopatia hipertensiva, pode fazer o paciente perder a visão ao longo dos anos, pode fazer nefropatia hipertensiva. O que é isso? Acometer o rim, pode fazer cardiopatia hipertensiva, facilitar a insuficiência cardíaca e arritmias. Isso tudo eu só estou dizendo em pressão alta, né? Pressão alta. Só que isso não aparece hoje, Humberto. Isso aparece daqui a 5, 10, 15 anos de um controle ruim desse fator de risco. E é isso que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender. No nosso mundo imediatista, né? Sim, claro, claro. Doutora, a pessoa, ela apresenta como o início de um episódio de AVC. Que sintomas? O que a gente deve detectar? Por exemplo, eu estou aqui em um lugar público, tem uma pessoa ali que, de repente, ela começa a se comportar de maneira estranha. Como é que eu, como observador, posso saber que ela está tendo um derrame e eu posso ajudar? De que forma eu posso ajudar? Quais são os sinais de que a pessoa está tendo um derrame, doutora? Bom, são vários sinais. Isso é importante para a população. Eu imagino que muita gente tem um derrame em público, né? Às vezes, sim. Algumas vezes é dormindo. Sim. Algumas vezes é em público. Às vezes é em uma reunião familiar. Então, é importante que os familiares, que toda a população saiba identificar os sinais mínimos. Muito bom. Para poder pedir ajuda, né? Bom, os principais sinais e sintomas que a gente tem é fraqueza de um lado do corpo, tá? Então, o paciente começa a ficar com fraqueza no braço, na perna. Geralmente, do mesmo lado, a gente chama de imediado, né? E pode ser de um lado ou do outro, doutor? Pode. Pode ser dos dois lados, né? E pode ser dos dois lados. Mas é mais frequente que seja só de um lado do corpo. Só de um lado. Ou fraqueza ou simplesmente paralisia. Então, ele pode ficar parédico, que a gente chama, ou plégico. Então, fraqueza muscular. Alteração da sensibilidade. Isso a população observa. Aquele membro que está dormindo. Que geralmente é o... Dormência. É, a dormência. No braço. Geralmente de um lado do corpo, tá? Desvio da boca. Então, desvio de rima. A pessoa fica com boca torta. Pode ficar. E fala. E atrapalha a fala, doutora? Com certeza. Atrapalha a fala. Então, a fala, a gente chama de desartria. Mas é aquela fala enrolada, que o familiar vem te relatando. É aquela fala empastada. Geralmente, chega falando também que o paciente está confuso. Mas não é. Que a fala não está sendo compreendida pela dificuldade de articulação da palavra, né? Então, são alguns dos sintomas. O paciente, inclusive, ele pode ficar sem compreender a fala. Ou sem expressar qualquer tipo de fala. Que a gente chama de afasia. Isso aí é um ataque, então. Isso aí ele está tendo um AVC nesse momento. É importante definir que o AVC, ele tem início súbito. Então, 8h50 da manhã, a senhorinha de 70 anos foi lá, colocou o café no fogo. Quando foi 9 horas, o neto dela, de 10 anos, encontrou ela caída no chão. Sem mexer o lado direito, sem falar. Então, isso é um AVC. Ele é um início súbito. É um início agudo. Tá? Então, além da hemiparesia, que eu falei da fraqueza. Da alteração de sensibilidade de um lado do corpo. A alteração facial. A alteração da fala. A gente tem perda visual. Também pode ser sintoma de AVC. A pessoa começa a enxergar, não está vendo aqui o lado de fora da visão. Também tontura, que vem de uma hora para outra e o paciente começa a perder o equilíbrio, começa a ter dificuldade de andar. Pode ser um AVC. Então, a gente tem um conjunto de sinais e sintomas bem rico. Doutora, quanto tempo a pessoa que vai ajudar tem ao detectar isso para levar essa pessoa para receber uma assistência de saúde? Bom, até deixando bem claro que os números são alarmantes não só pela frequência da doença, né? Mas a porcentagem da população que recebe tratamento. Que a gente vai começar a falar um pouquinho de tratamento, né? Então, hoje a gente tem, no Brasil, a população, menos de 4% recebe um tratamento adequado para AVC. E quando a gente fala em tratamento adequado, a gente fala em tempo. Foi isso que você perguntou. Quanto tempo eu tenho para levar esse paciente para o hospital? Esse paciente chama a ambulância? Quanto tempo eu preciso? Foi isso que eu perguntei. Então, Humberto, quanto mais rápido eu fizer isso, mais chance eu tenho desse paciente receber o tratamento adequado e mais chance eu tenho de diminuir as sequelas dele. As sequelas, a intensidade. A intensidade dessas sequelas. Das sequelas. É isso daí. Bom, quanto mais rápido, melhor. Mas o tratamento, o paciente, ele pode, do AVC isquêmico, né? Que é o mais comum, pode receber até 4 horas e meia do início dos sintomas. Então, eu sempre, quando o paciente chega, eu já peço, o familiar fica perto. Porque eu preciso saber que horas começaram os sintomas. Isso é decisivo para iniciar um tratamento. Se ele vai ser trombólise química, que é o remédio que a gente faz para dissolver o coágulo. Quer dizer, até a escolha do remédio depende disso. Depende do tempo. Depende do tempo. Porque se esse paciente chega para mim e já está além das 4 horas e meia, eu não tenho a possibilidade de fazer o remédio. Aí a gente já tem que pensar num segundo tratamento, que seria a intervenção, a trombectomia mecânica. Ir lá com um cateta e tentar arrancar esse coágulo, desobstruir esse vaso com a trombectomia mecânica. Então, a resposta é, quanto mais rápido esse paciente receber atendimento médico, mais rápido será possível iniciar o tratamento e menores as sequelas desse paciente. Maiores são as chances dele. Existem casos, estou imaginando aqui, de, por exemplo, alguém ter um episódio de AVC num shopping e apresentar uma rápida melhoria e a família levá-lo para casa e tal. Ao invés de levar para o hospital. Existem casos assim? Existe. Existe sim. Isso é uma doença que é parecida com AVC, tá? E que precisa de internação. Então, se um paciente, ele tem um sintoma neurológico, uma hemiparesia à esquerda, ele ficou sem mexer o lado esquerdo. Mas em 10 minutos, ele melhorou. Normalizou, normalizou, tá? Esse paciente, ele precisa procurar atendimento médico e precisa ficar internado idealmente, tá? Porque isso foi uma ameaça de um AVC. Ainda bem que melhorou e ele pode mais rapidamente ir para o hospital, né? Isso, aproveitar isso. Isso. Então, foi uma ameaça. Provavelmente, foi só uma ameaça de um AVC, que a gente chama de ataque isquêmico transitório. O ataque isquêmico transitório é um déficit focal, que é um sintoma do AVC, mas que dura menos de 24 horas. Ele reverteu, tá? Mas isso indica para o paciente, olha, tem alguma coisa errada, você está tendo uma segunda chance, você tem que investigar, achar a causa disso para tratar e evitar que realmente ele tenha um AVC no futuro. O que é uma isquemia cerebral? O que é uma... Eu conheço pessoas que disseram, ah, isso só teve... Assim, falaram com muita simplicidade. Não, não, foi só uma isquemia cerebral. Ah, foi um aneurisma que teve um probleminha com a aneurisma, mas está tudo bem. Aí a bengala está resolvendo tudo. É tão simples assim, doutora? Não, só uma isquemia cerebral, eu sempre falo, não queria que fosse no meu cérebro, tá? Porque isquemia é um nome dado a uma diminuição ou parada de um fluxo sanguíneo para uma determinada área, tá? Então, imagina que a gente está falando do cérebro do AVC. É isso que acontece no AVC isquêmico. Eu tenho uma área do cérebro que não está recebendo mais sangue. Se ele não recebe sangue, ele não recebe glicose, ele não recebe oxigênio. Então, aquela área ali, que são os neurônios, eles começam a ter um sofrimento até chegar em morte celular. O rio sistema elétrico lá é uma endóida, né? Sim, até chegar em morte celular. Agora, doutora, e qual é a diferença do que a senhora falou? E tem um termo popular que todo mundo usa, que é o derrame cerebral. O que é o derrame cerebral? Que as pessoas falam tanto, ah, o fulano teve um derrame. Ah, ele morreu de derrame. O derrame, ele é uma palavra popular que ele acaba identificando tanto o AVC isquêmico, aquele paciente que teve um AVC do tipo isquêmico, que é o que falta sangue, como o AVC hemorrágico, que é aquele que derrama sangue. Então, a gente tem esses dois tipos de AVC. Esse é um termo que as pessoas, genericamente. É, que popularmente ficou entendido como o derrame. Então, o derrame, para a população, eles já entendem que é algo grave, mas que pode ser esses dois tipos. O isquêmico corresponde a mais ou menos 80% dos casos. E o hemorrágico, 20% deles. Tá? Eu escrevi na apresentação da sua vinda para cá que nós temos UTIs no Brasil na UTI. Aí, lá nessas UTIs, faltam médicos, faltam remédios. Quer dizer, imagina, uma UTI sem remédio e uma UTI sem médico. Tá na UTI. E a senhora, agora, a senhora está atuando numa recém-inaugurada UTI aqui na cidade, na cidade de Manaus. Em termos específicos para episódios de AVC, nós temos poucos lugares em Manaus onde a gente pode levar os nossos entes queridos, no caso de uma ocorrência dessa, doutora? Bom, infelizmente, a nossa realidade, ela está começando a mudar agora, tá? No SUS, por exemplo, a gente não tem nenhum hospital capacitado para receber os pacientes com AVC agudo. Pelo SUS? Pelo SUS. Não existe? O AVC agudo, quando eu falo, é aquele que tem possibilidade de receber um tratamento. Eu tenho possibilidade de salvar aqueles neurônios que estão em sofrimento. Eu tenho possibilidade de reverter o déficit do paciente e diminuir a sequela do paciente. A senhora pode intervir, né? Pode. E o Hospital Santa Júlia trouxe para Manaus. É assim, é um orgulho para a gente falar nisso, né? Que a gente tem hoje neurologista, junto com o Neurocirurgião 24 Horas, que estão ali para dar o atendimento diferenciado que esses pacientes precisam. E que faltava, né, doutora? E que faltava. Eles estão ali para tratar de forma rápida esse AVC, para a gente diminuir as sequelas no máximo possível. É grande o número de pacientes que a senhora recebe no seu dia a dia, doutora? Tenho recebido frequentemente, porque agora eles entendem que tem um lugar que eles podem ir e receber esse atendimento diferenciado, tá? Mas, infelizmente, apesar da gente ter recebido bem mais pacientes com esse diagnóstico, com o AVC, a maioria ainda tem chegado fora de possibilidade terapêutica. Por quê? Lembra aquele tempo que eu te falei? Aquele tempo. 4 horas e meia? Sim. Então, acaba que o paciente chega um dia depois. Porque foi levado para casa. Chega 12 horas depois, porque... A família acha que melhorou. Ah, ele melhorou. Ele tomou. Acha que vai melhorar. Não, vamos dar um remédio, uma água com açúcar, que vai melhorar. Não, não vai melhorar. O paciente que tem um sintoma neurológico, um déficit focal, uma fraqueza de um lado do corpo, uma alteração de sensibilidade, ele tem que ser levado para o hospital o mais rápido possível, no intuito de reverter isso. Então, o que eu tenho percebido é que os pacientes estão chegando fora da possibilidade terapêutica, tá? Provavelmente por falta... Quer dizer, levaram muito tempo para procurar ajuda. Tempo para procurar atendimento. Isso. E isso é um complicador terrível. A pessoa tem uma doença, tem possibilidade de tratamento, infelizmente chegou fora do tempo necessário para receber esse tratamento. Especificamente, a gente sempre que fala de hospital, doutor, a gente pensa leitos, né? O hospital tem tantos leitos, a UTI tem tantos leitos. Quantos leitos de UTI voltados para atendimento de AVC existe no Hospital Santa Júlia? Ou mesmo se só souber em toda Manaus? Bom, no Hospital Santa Júlia a gente tem uma UTI com 33 leitos hoje, né? Divididos na parte cardiológica, na parte de UTI geral e agora, recentemente, na parte da UTI neurológica. Quer dizer, a UTI neurológica, doutora, ela é específica, ela está ali para atender casos de AVC. De AVC, de trauma craniano, de AVC hemorrágico. Trauma o quê? De pessoas em desastre, essas coisas? Trauma craniano, é, acidente de carro, acidente de moto, isso. Entendi. Mas, nosso foco é realmente os pacientes com AVC. Então, a gente tem 11 leitos dedicados a isso. A receber esse paciente, tentar realizar o tratamento com trombolítico, que é o remédio que dissolve o coágulo, mas que, infelizmente, ele só pode ser feito até 4 horas e meia do início dos sintomas, ou até o outro procedimento que eu lhe expliquei, que era a trombectomia mecânica. Aquele paciente que perdeu esse período de 4 horas e meia, ele ainda tem a possibilidade de tratar. De ser operado, então? É. É uma espécie de cirurgia, um tratamento intervencionista, que o intuito é ir lá e tirar o coágulo, que está obstruindo aquela artéria, que está alterando o fluxo sanguíneo, que está impedindo com que chegue o sangue adequado onde tem que chegar. Doutora, por favor, eu queria que a senhora deixasse bem clara uma coisa aqui. Quem é diagnosticado com pressão alta? Essa pessoa, ela precisa entender o quê? Que é uma doença silenciosa, que não tem sintomas, a senhora já falou aqui, ela é totalmente assintomática, né? Esse é o termo técnico, né? A maior parte dos pacientes são assintomáticos. Não sentem nada. Não sentem nada. Ou poucos sintomas, uma dor de cabeça leve. Dor no pescoço, não é? Uma dor no pescoço, uma palpitação, né? O coração anda a acelerar. Quer dizer, o corpo dá sinais, né? Dá sinais. Dá sinais. Mas às vezes são sinais pequenos. Pequenos. Isso. Mas muito bem. O que eu quero lhe perguntar é o seguinte, que as pessoas entendam uma coisa, que não tem cura para pressão alta. Tem cura para pressão alta ou só tem tratamento? Uma pessoa que tem uma pressão de 16 por 9, 17 por 9, que a senhora falou aí, e que trata, ela controla. Ela controla com remédio disciplinarmente ali, todo dia com aquela pílula. Isso significa que essa pessoa está indo bem. Mas significa que essa pessoa vai voltar a ter o índice de 12 por 8, 12 por 7, um dia. Pode acontecer. Bom, Humberto, é assim. A palavra cura para pressão alta, ela é muito questionável. Porque primeiro a gente tem que saber qual foi a causa dessa hipertensão. A maioria da população tem uma coisa que a gente chama de hipertensão primária. É uma hipertensão que não tem uma causa muito bem definida. Então, esse paciente provavelmente vai ter que tomar o remédio por toda a vida. Mas usando o remédio, é possível ter uma pressão de 12 por 7, 12 por 8, 11 por 6. Usando o remédio. Usando o remédio. E a gente tem outros pacientes com hipertensão que podem sim até deixar de tomar o remédio. Dependendo da causa. Por exemplo, tem uma paciente de 30 anos que é obeso, uma obesidade grave. Ok, ok. Se ele perder peso... Eliminou o fator... Ele controla a pressão e às vezes consegue ficar sem o remédio. As grávidas, naturalmente, elas têm pressão alta, né, doutora? Podem ter. Aí depende, né? Se é uma grávida que já tem um fator genético que influencia, uma grávida que está obesa, né? Dependendo da idade, também tem maior chance de ter hipertensão na gravidez. Mas depois que ela tem o bebê, pode voltar... Pode voltar ao normal. Com disciplina, volta tudo ao normal, não é, doutora? Pode. Isso é totalmente controlável. Sim. A senhora falou em crianças. Eu fiquei... A questão do AVC em crianças. O que levaria uma criança a ter um AVC, doutora? A causa, que nem eu te falei, a causa do AVC na criança, ela é diferente do adulto, né? Não é aquela placa de gordura. Claro. E também não é alteração no coração para causar os êmbolos, né? Então, na criança, hoje, a principal causa é uma coisa que a gente chama de anemia falciforme. O que é isso? É uma doença rara do sangue, em que o sangue fica como se fosse mais grosso. Entendi. E acaba formando trombo dentro das artérias. E o coraçãozinho tem que trabalhar com mais força. Tem outros sintomas, né? Mas um deles é o AVC. Outra causa na criança são malformações cardíacas. Então, uma coisa que a gente chama de comunicação interatrial, que a gente chama de CIA. Isso é causa de AVC em criança. Então, cada faixa etária tem a sua causa mais frequente e causas mais específicas. Por exemplo, um jovem de 30 anos. Qual é a principal causa de AVC em um jovem de 30 anos? A gente fica até admirado, né? Quando fulano, 30 anos, teve um AVC, mas como? A principal causa é uma coisa que a gente chama de dissecção arterial. Traduza, doutora. Traduza, doutora. É um termo científico para um vaso que ele meio que descamou, né? Ele descamou. É difícil explicar. É como se ele... Ele afinou? Ele afina porque uma parte da parede do vaso descolou e obstruiu o vaso aqui. Entendi. Entendi. É uma obstrução interna. Quer dizer, o próprio vaso causando obstrução ao vaso. Isso. Eu até explico. Isso é outra coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, né? O paciente jovem que faz, às vezes, estrala o pescoço ou, às vezes, faz um acidente de carro que faz um movimento brusco do pescoço. Isso pode causar dissecção, tanto das artérias vertebrais que são... Estralar o pescoço pode ser perigoso, doutora? Pode. Isso aqui? É, não faça. Não, tá bom? Tá vendo? Tá vendo só? Isso não se deve fazer, doutora. Ficar com o pescoço estendido por muito tempo. Então, isso pode acabar lesando a artéria, a parede da artéria, causando uma dissecção, que é esse... E pessoas que seguram aqui, doutora? Também. E puxam pra cá e ficam um tempão? Pensa em que o pessoal de academia... Eu passo nas academias e as pessoas estão segurando aqui e segurando forte. Qualquer movimento brusco do pescoço. Então, eu sempre oriento. Você vai fazer atividade física, tem que ser com um profissional que saiba... Como orientar, que oriente. Que oriente, todos ali, né, doutora? Não é que não pode fazer atividade física. Pode e deve. Mas tem que ser com um profissional, né? Fisioterapia, com um profissional capacitado. O profissional que você revisou lá, ele tem realmente uma formação pra fazer esse tipo de procedimento. Porque não é isento de riscos você fazer qualquer movimento brusco no pescoço. Quer dizer, todo cuidado é pouco aqui nessa área, né, doutora? Muita gente morre em um acidente de trânsito, de carro, por causa do... Também. Quebra o pescoço, né, doutora? Aquele, aquela pancada... A gente tem vários outros fatores, né? Vamos falar agora, doutora. Mas a dissecção realmente influencia nesse ponto aí. Vamos falar agora um pouquinho da minha turma. Essa turma de 65 anos pra lá. Me diga uma coisa. Eu tenho vários comentários e também... Algumas pessoas, amigas minhas, pediram pra eu dizer, falar com a senhora sobre isso. Que é o seguinte. As pessoas com mais de 65 anos, elas se tornam naturalmente... Quer dizer, muitas delas, rebeldes, rebeldes. Elas não querem obedecer certas regras. Principalmente quando os filhos dizem, você tem que tomar esse remédio nessa hora. Tem que fazer isso nessa hora. E as pessoas dizem, não, eu já não preciso, eu já não... Eu tô me sentindo bem. Como é que a família deve se comportar pra manter o idoso com muito carinho, com muita ternura? A gente gosta disso. A gente adora isso. É manter o idoso na linha pra que ele cumpra com o que foi determinado pelos médicos. Isso pode... Essa indisciplina pode prejudicar muito o idoso. Que, como a senhora disse, eu tô pegando esse limite de 65 anos pra lá, não é, doutora? Sim, pode. Porque, se não controlar os fatores de risco, isso vai... Que são maiores na gente, não é? Com certeza. Que são maiores. São maiores em pessoas acima de 65 anos. Isso vai facilitar que o paciente tenha um AVC. Não só um AVC, mas também um infarto. A gente tem que citar, porque é outra causa de morbidade, né, de doença, de mortalidade importante no Brasil. Esse idoso, o ideal é que ele tenha esse tipo de educação. Eu acho que o que a gente... A gente muda as pessoas com a educação. Quando eu falo educação, é a orientação sobre a doença. Então, a gente tem que responsabilizar aquele idoso, ele tem que saber quais são os riscos que ele dá, que ele tem que assumir se não usar o remédio no horário certo, se não acompanhar aí lá a cada três meses no cardiologista. Então, o mais importante, acho que é a questão educacional. O idoso tem que saber, se ele não tomar o remédio, ele tem chance de ter um AVC. E o que é um AVC? É você perder o movimento, você ficar numa cama, você perder a sua independência de tomar o banho sozinho, de comer sozinho. Você passa a ter perdido de uma outra pessoa. Então, acho que no momento que as pessoas têm essa compreensão de quais são as consequências de não tratar uma doença que você sabe que tem e de não tratar os fatores de risco que você sabe que tem, aí a pessoa já está assumindo o risco conhecidamente. Eu vi ontem uma reportagem, doutora, que notoriamente está aumentando o número de idosos no Brasil. Idosos que... Ontem mesmo, a repórter entrevistando lá as velhinhas maravilhosas e os velhinhos com 82 anos, todos com atividade, todos, algumas, como uma senhora que inventou lá, fazer bolo, fazer doces e agora está vendendo doces. 82 anos, ela está usando as receitas dela, ativa. Esses velhinhos chegaram tão bem a 80, 82, porque certos fatores que contribuem para evitar AVC, etc., foram cumpridos por ele, foram afastados por ele, não é isso, doutora? Também. Não só a melhora do controle desses fatores de risco, mas a melhora da assistência e saúde como um todo. Então, para a gente falar em envelhecimento, a gente tem que entender o que mudou nos últimos anos e por que a população vem envelhecendo. Porque hoje a gente tem vacinação que controla doenças que antes eram muito frequentes e tinham um alto índice de mortalidade. Hoje a gente tem um saneamento básico, melhor. Então, tudo isso proporcionou medicações, a medicina evoluiu no tratamento e na cura de várias doenças. Então, tudo isso proporcionou que a população hoje chegue a 80, 85, 90 anos. E atividade física também, a senhora mencionou. Com certeza. É importante, né? É importante. Para o controle da pressão alta. Sim. Quer dizer, o idoso não pode ficar ali no sofá o dia todo comendo pipoca e assistindo filme na televisão. Quanto mais ativo, melhor. Até para questões cognitivas, né? Para a memória. Então, o idoso ativo que faz leitura, que tem convivência com outros idosos, ele tem a chance de ter, tem menor chance de ter demência. A gente começa a falar de outro tema, de demência como Alzheimer, do que o outro idoso que está ali, só assiste TV, que não estimula a memória, não estimula a mente. Então... A família pode ajudar muito, né? A família pode ajudar demais o idoso nesse sentido. A família é essencial em tudo. Em tudo. Com certeza. Mas, na assistência de saúde do idoso, o principal papel é lá, dos filhos, do cônjuge, do esposo, marido ou da mulher, que estão ali para apoiar e cobrar, né? Não tomou o remédio? Tomou o remédio. Isso. Doutora, existe um telefone quente, um telefone que as famílias que estão nos vendo agora podem ligar para, por exemplo, um 190. E um número específico da UTI, onde a senhora trabalha, para as pessoas ligarem, como aquele camarada lá no shopping, que de repente percebe que alguém está tendo um problema, ligar para esse número quente para agir rapidamente? Bom, a gente ainda não tem esse número disponível para a população. O que a gente tem, o paciente que chega com AVC isquêmico no Hospital Santa Júlia, é acionado o protocolo AVC e já é acionado o neurologista que está lá na UTI. E isso 24 horas? 24 horas. Em menos de 10 minutos, a gente tem que estar lá examinando esse paciente. Esse é o protocolo, né? Para você ver... Menos de 10 minutos? Menos de 10 minutos, tá? Hoje a gente tem, como eu te falei, cérebro depende, a viabilidade do cérebro depende do tempo. 4 horas e meia, né? Eu não vou esquecer isso. Tempo. Então, hoje a gente tem metas de tempo, desde a chegada do paciente para avaliação do médico que vai fazer, do clínico vai fazer a avaliação inicial, da chegada do neurologista até esse paciente, da chegada desse paciente à tomografia, do tempo que a gente define o tratamento. Tudo é uma questão de tempo, né, doutora? Quanto mais rápido... Mais rápido, melhor. Quanto mais rápido, menores as chances de sequela. Maior a chance desse paciente sobreviver ao AVC. A senhora nem sabe como eu estou feliz. Eu tenho muito mais do que o topo da sua idade. Eu estou aqui lhe entrevistando. Para mim é um privilégio entrevistar uma neurologista competente e tão jovem e tão capacitada. Para mim foi um privilégio entrevistá-la. E eu só quero lhe falar mais uma coisa. Eu desejo francamente que a UTI de AVC lá no Santa Joia realmente se torne um local no qual muita gente vai ter as suas vidas salvas ou então preservadas da melhor maneira, da maneira possível. E lembrando que quatro horas e meia é o tempo que uma pessoa tem depois que ela conversa. No máximo. Quanto mais rápido, melhor. Mais rápido tem que entrar em contato com a doutora Adriele, tá bom? Mais rápido possível. Doutora, muito obrigado. Obrigado mesmo. E quando a senhora tiver uma folguinha, vá ouvir jazz, tá bom? Vou, com certeza. Vá ouvir jazz, porque tem uma banda de jazz que arrasa aqui em Manaus. Com certeza, pode deixar. O meu carinho e o meu respeito a todos que compõem a UTI de AVC é o Stroke Center lá do Hospital Santa Júlia. E muito obrigado por ter vindo aqui com a gente. Obrigado mesmo, doutora. Ok, minha gente. Desaparecido, né? Por hoje é só. Mas antes vocês... É um projeto nosso, doutora, que no final de cada entrevista nós mostramos a foto, o nome e a idade de uma pessoa que desaparece aqui. Em Manaus. Nós temos 23 mil pessoas que desapareceram em Manaus nos últimos seis anos. A senhora acredita? Não acredito. E é gente que não é brincadeira, doutora. É outro número que a gente não tem. Que a gente não tem. Em dimensão. Mas pessoas que saem de casa e não voltam. E é gente que não é brincadeira. E aqui é um projeto nosso, do Hora do H, com o Ministério Público. E nós mostramos sempre no final, como a senhora pode ver. Quem tiver, está aí o nome, está aí a foto dele, o número do telefone do PLID, que é o órgão do Ministério Público. Que se você ligar para lá, eles atuarão para resgatar essa pessoa. Doutora, obrigado. Eu também. Um grande abraço. É isso aí, minha gente. Saúde, muita saúde para todos vocês, todos os milhares de leitores e leitoras do Porto Adorando. Eu desejo a vocês saúde e paz. E atenção, quatro horas e meia. Todos contra o AVC. Todos contra o AVC, tá? Todos. Até amanhã, gente. Se quero te amar e te amar, e te amar muitos anos, cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós. Tchau, tchau.